Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Agora você acompanha aqui no Mulher Brasileira o quadro Viva Melhor. Viva Melhor. Olá ouvinte, eu sou o Dr. Diego Torres, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região, Crefito 2. Estou hoje com vocês para falar sobre a atuação do fisioterapeuta na qualidade de vida de pacientes infectados pelo coronavírus. Todos aqueles pacientes que passaram por momentos difíceis, como internação hospitalar, distanciamento da família, distanciamento social de maneira geral, a restrição do ir e vir, ou seja, situações que produziram modificações significativas na sua vida, provavelmente obtiveram um impacto na qualidade de vida. Mas o que é a qualidade de vida? Vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais com família, amigos, também com a saúde, educação, habitação e outras circunstâncias da vida. É um conceito bem amplo. Mas, como fisioterapeutas, vamos focar no aspecto físico da qualidade de vida, para a gente ver como uma coisa depende da outra. Mesmo sabendo que o aspecto físico não vive sozinho, outros aspectos vão estar agregados a ele. Então, imaginem como é limitante determinadas situações, como não conseguir mudar de posição sozinho, seja num leito hospitalar, seja na cama, na sua residência, como é limitante sentar-se sem ajuda, dependendo da ajuda de terceiros, ou andar de forma independente, sempre precisando de auxílios. São situações limitantes. Todas essas atividades físicas rotineiras, que dependem da integridade física do nosso corpo, podem ser limitadas por uma internação prolongada, por exemplo, ou pela falta de assistência adequada durante ou após esse período de internação. Então, é muito importante que as equipes de saúde, em especial os fisioterapeutas, deem atenção aos pacientes, desde o período crítico até o período ainda hospitalar, mas menos crítico, e no período pós-alta hospitalar, para que essas limitações tenham menor impacto na sua qualidade de vida. Imaginem o impacto que é na vida qualquer um ao perder uma função importante no nosso corpo. Sem dúvida, a redução na qualidade de vida é muito ampla pela perda de uma função física. E quando isso acontece, existem os impactos no nosso emocional, no psicológico, impactos mentais e impactos sociais. Todos eles vêm a reboque. Ou seja, ao tratar o corpo, o físico, os fisioterapeutas, não se restringem apenas aos impactos físicos que gera esse tratamento. Ou seja, é um tratamento global, com impacto em todas as esferas mencionadas. A possibilidade de ajudar uma pessoa a restabelecer uma função perdida, como por exemplo o andar, amplia a sua vida no que tange a sua independência de fazer qualquer coisa que ela queira. A sua autonomia em conseguir fazer o que quer. Repercute no voltar ao bem-estar que possuía antigamente, antes dessa complicação. Possibilita essa pessoa se sentir vencedora, que é possível vencer, que é possível vencer aquele obstáculo. Alternativas às funções perdidas, que são propostas e implementadas por fisioterapeutas no seu dia a dia de trabalho, melhoram muito a qualidade de vida de qualquer indivíduo, criando novas expectativas e ampliando horizontes. A fisioterapia e os fisioterapeutas estão aqui para isso, servir pela vida, atender os pacientes que foram acometidos por essa infecção grave e viral que é o Covid, o coronavírus. Seguimos dedicados, fazendo o melhor para a vida física, psíquica, emocional e social dos nossos pacientes. E obrigado pela oportunidade de apresentarmos essas informações com qualidade e transparência a todos os ouvintes. Obrigado.